No dia que começou a inscrição, eu lá super ansiosa, querendo fazer. Aí no dia não deu certo, aí no outro dia eu fui conversar com o meu marido, pedir ele não querendo, que a gente tá meio apertado, né? Aí fiquei aqui em Cali pra trabalhar, eu fiquei chorando, eu falei, meu Deus, é pra tocar pro Senhor, Jesus, eu preciso conseguir. Falei, se eu ficar de ano e esperar uma hora dar certo, nunca vai dar certo. Até teve um vídeo seu que você fala assim, é, daqui três meses, né, você ia querer ter começado hoje. Liguei pro meu pai, veio uma chorada, eu falei, ai pai, querendo, eu tô aprendendo a tocar de ouvir, meu pai de ouvir, dá não, filha, então vai. Pai, a gente dá um jeito. E graças a Deus, Deus abençoou a vida do meu pai pra ele poder estar investindo em mim. São os melhores investimentos que ele tá fazendo. E graças a Deus, Deus abençoou a vida do meu pai pra ele poder estar investindo em mim. Amém. Amém.